Xadrez, tudo beleza? Muita gente pergunta o que é tempo no xadrez, já vi várias discussões sobre isso e a gente tem um termo realmente no xadrez, foi introduzido por Ninzovich, ele falava tempos e tempi no plural então se assistiu algum vídeo em inglês e você vê a pessoa falando tempo, não é que ele não sabe falar time em inglês são coisas diferentes, o tempo do relógio é o time em inglês, é o tempo, você tem 15 minutos ali pra partida 10 minutos, 5, 1 hora, que seja o tempo do relógio, é uma coisa, é o time em inglês o tempo, que você vai ouvir falar em várias línguas e tempi, tempi é o plural de tempo é outra coisa no xadrez, vamos descobrir o que história é essa aí então eu estou aqui no tabuleiro do chess.com e aqui é o seguinte galera, eu vou mostrar uma partida fictícia eu peguei aqui de referência um estudo do Liches, de um holandês e eu coloquei aqui o link na descrição do vídeo do estudo original pra quem quiser, o estudo tem vários exemplos, esse tema galera é um tema vasto no xadrez existem vários exemplos pra você entender, tempo pra você ganhar iniciativa em abertura tempo no final, tempo reserva, tempo reserva duplo em certos finais você quer guardar um tempo pra fazer peão, tempo em finais de torre e rei contra torre e bispo enfim, existe uma infinidade de aplicações e de exemplos e tempo, semitempo, enfim, a coisa pode ir embora o intuito desse vídeo não é se aprofundar no assunto de tempo, mas apenas mostrar o que é esse conceito e por isso eu trouxe essa partida tempo no xadrez é a velocidade com que você joga então vamos tentar dar uma definição rápida aqui é a velocidade com que você joga não em termos de tempo do relógio, mas em termos de movimentos essa é a unidade de medida de tempo é um movimento então por exemplo, aqui se eu quiser abrir com o peão do rei e4 eu posso fazer isso diretamente ou eu posso fazer e3, e4 se eu quiser jogar e4 e fizer e3, e4 e agora eu vou ter que ir contra o movimento do apenas uma casa você está perdendo um tempo você está fazendo e3, e4, você está perdendo um tempo no jogo de xadrez então o tempo é isso é o número de movimentos que você gasta pra executar uma estratégia no xadrez quanto menos tempos você gastar, melhor isso vai te dar condições de agarrar iniciativa isso vai te dar condições de ter um melhor desenvolvimento isso vai te dar condições de iniciar um ataque então vou mostrar aqui um exemplo a partida aqui começa com e4, aqui das brancas e5 aqui cavalo f3, olha só toda vez que você puder desenvolver uma peça trazendo uma ameaça esse é um bom lance então aqui as pretas precisam reagir e aqui elas seguem com o cavalo c6 também desenvolvendo uma peça e protegendo o peão bispo c4, bispo c5, abertura italiana aqui chamada de ocopiano aqui o preto já traz o bispo também, prepara pra dar rock e agora bispo b5 aqui pelas brancas então esse lance aqui é uma perda de tempo as brancas poderiam ter jogado o lance bispo b5 direto aí depois que joga bispo b4, bispo c4 e depois bispo b5 as brancas perderam um tempo isso ainda não custa caro ainda porque as brancas começam, fazem o primeiro lance mas já começa a perder a possibilidade aqui de ficar na frente de agarrar uma iniciativa e tudo mais então aqui cavalo f6 agora pelas pretas preparando aí pra dar o rock já atacando o peão central aí aqui d3 um lance bom também protegendo aqui o centro rock foi jogado e agora as brancas fazem rei e2 aqui dá pra interrogar? deixa eu ver se tem interroga aqui tem interroga, olha só que legal interroga duas aqui rei e2, né? as brancas aqui querem forçar um rock artificial aqui e vão perder muitos tempos fazendo isso, tá? então independente do relógio se ele jogou ao toque esse lance, pá! ele não perdeu o tempo do relógio mas ele perdeu o tempo aqui na partida conseguem começar a captar o conceito, né? então aqui torre 8 segue na posição então já traz mais uma defesa pro peão central e ganha um tempo no sentido não ganha um tempo mas deixa de perder um tempo por exemplo, se tivesse jogado d6 aqui aí depois a torre e depois d5 as pretas teriam perdido um tempo então você não vai querer fazer isso traz a torre direto e aí já tá pronto pra jogar d5 você tem que jogar d6, né? legal esse exemplo torre e1 então fazendo o rock artificial aí h6 nesse exemplo aqui não é o melhor lance da posição mas a gente não tá fazendo aqui os melhores lances as pretas aqui já podem conseguir a iniciativa vários lances bons aqui na posição d5, enfim já estão com a posição suficientemente bem desenvolvida o rei seguro peças desenvolvidas já pode começar a buscar a iniciativa mas aqui pro nosso exemplo h6 muitas vezes esse é um lance interessante segurando a casa de g5 evitando cravada aqui rei f1 foi jogado então e ele gastou branco gastou um dois três lances pra fazer esse rock vai ter que gastar mais um pra colocar o rei em g1, né? então aqui a partida seguiu com a6 esse também não é um bom lance aqui mais uma vez galera aqui é só pra título de exemplo aqui cavalo d4 cavalo g4 d5 continuam sendo lances aqui que estão sendo pedidos aqui na posição a6 dá chance aqui do branco trocar a peça e aliviar um pouco a questão da iniciativa tá? mas aqui no nosso exemplo o bispo a4 e agora b5 olha que legal isso é quase um ganho de tempo por quê? o bispo quer jogar aqui em b7 b5 dá a casa de b7 com o tempo aqui ó atacando o bispo então aqui é quase um ganho de um tempo bispo b3 e agora cavalo a5 um lance muito comum na abertura Rui Lopes o cavalo vai pra cima desse bispo aqui da diagonal dessa diagonal lá de f7 e também sai da frente do peão pra jogar um c5 no futuro aqui rei g1 olha só quantos tempos aqui o branco já perdeu e agora bispo b7 c3 foi jogado agora cavalo por b3 a por b3 e d5 a gente já vê como é que as pretas estão melhores aqui na posição o par de bispos bem ativo já estão atacando o centro peças muito bem desenvolvidas o branco ainda não desenvolveu aqui algumas peças aqui no nosso exemplo e por d5 dama por d5 e agora torre f1 aqui protegendo a casa de f2 cavalo g4 trazendo mais um ataque aí pra f2 e agora h3 tá? então aqui no nosso exemplo vai seguindo dessa forma e o que que o preto faz nesse momento então cavalo aqui por f2 em geral galera isso não é uma boa ideia você entregar aqui um cavalo e um bispo por uma torre e um peão mas nesse caso como o preto não gastou tantos tempos tá melhor aí na posição tem um tema tem temas táticos que já começam a acontecer e aí nesse caso vale a pena desde que você calcule a continuação então cavalo por f2 torre por f2 bispo por f2 rei por f2 e agora o ponto todo aqui e4 né? então aqui tem o tema da cravada olha só o peão aqui não pode capturar se não tá caindo a dama e agora enfim vai existir um ataque muito forte tá vindo e3 também vamos ver a continuação cavalo d4 e agora que bonito né? e3 era isso aqui que o preto quer fazer e toda vez que você faz um lance dando check também pode ser considerado aqui um ganho de tempo né? porque agora você quer vir aqui pra g2 como é que eu vou pra g2? pô dou check primeiro e agora eu vou lá pra g2 olha que interessante né? então bispo por e3 e se a gente for contar a questão material aqui o branco tá melhor branco tem mais material vamos fazer uma continha rápida aqui ó 3, 6, 9 com 9, 18 5, 23 24, 25 26, 27 28, 29 né? agora vamos lá 9, 19 22, 23 24, 25 26, 27 28 então o branco tá melhor materialmente agora avaliação da posição não leva em conta só isso né? a questão material tem que ver com a operação entre as peças segurança do rei cooperação peça e peão com a estrutura de peão enfim uma série de fatores pra você poder avaliar uma posição e aqui o preto já tá completamente ganho por conta da segurança do rei aqui né? a partida aqui segue com dama pro g2 então aqui recuperando aqui o peão o rei vai pra e1 e agora torre por e3 capturando a peça e ganhando mais um tempo né? porque já trouxe uma peça e veio com cheque agora o branco tem que perder aqui o tempo jogando cavalo e2 e aqui bispo f3 então mais um lance bacana porque você tá trazendo mais uma ameaça aqui rei d2 o rei vai tentando escapar agora atacando a torre e aqui torre por e2 capturando com cheque rei c1 e aqui o preto pra finalizar agora a partir de uma sequência bem bonitinha aqui torre c2 cheque é... tá praticamente forçando capturar de dama tá forçando capturar de dama né? o rei não pode capturar então aqui dama toma e agora dama g1 cheque não dá pra cobrir de dama senão vai levar cheque mate rei d2 e aqui torre 8 olha que finalização bonita aqui brancas no nosso exemplo fictício aqui abandonam porque existem muitas ameaças de cheque mate vamos contar? aqui é mate aqui é mate aqui é mate tem mais um ó aqui é mate né? aqui então tem muita ameaça de cheque mate o branco não consegue defender é mate em um mate no próximo lance então esse exemplo galera foi só pra mostrar aí o conceito de tempo tá? e o quão importante é isso no xadrez e como eu falei o assunto é vasto como ganhar tempo tem a questão do cheque tem a questão da relação entre tempos e iniciativa que é muito comum em abertura é muito usado também em temas de final é usado em temas de zuguizuang que é quando você faz um lance e o adversário ele gostaria de passar a vez e não pode tem lance que você quer perder um tempo nem sempre você quer ganhar um tempo tem lance que às vezes você perde um tempo pra ganhar tá? então existe isso no xadrez também vou montar um exemplo rápido aqui vamos ver se eu consigo aqui improvisar aqui pra mostrar pra vocês olha só vou configurar aqui uma posição rápida só pra vocês verem também que às vezes existe uma situação que você vai querer perder um tempo ó vamos botar aqui os reis ó vamos botar um bispo aqui ó cobrindo e aqui olha só uma torre aqui ó branco joga cadê? vamos carregar aqui vamos e vou melhorar o layout aqui pra vocês poderem enxergar aqui ó branco pronto e aqui preto ok? tá? então aqui o que você vai querer fazer aqui? você vai dar cheque parece um cheque mate mas não é o bispo cobre e aqui o que você faz então pra ganhar a partida? você perde um tempo você faz torre h7 aqui então você tá passando a vez praticamente né? e aí você ganha então às vezes você vai querer perder um tempo pra ganhar e aqui enfim você vai dar cheque mate de rei torre que é elementar é um cheque mate chamado elementar porque é o mínimo material necessário pra dar mate é um dos mates que tem o mínimo de material necessário pra dar mate rei torre contra rei então olha quanto assunto a gente consegue explorar né? tá bom? mas isso aí era só pra dar realmente uma ideia do conceito de tempo espero que vocês tenham gostado aí do vídeo tá bom? muito obrigado pela sua audiência grande abraço pra todos vocês e até a próxima valeu no tabuleiro de xadrez de xadrez no tabuleiro de xadrez só lhe faltava